Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre a cooperação jurídica internacional. Nós vamos falar sobre acordos de cooperação jurídica internacional, sobre a lei 13.445 de 2017, também chamada de lei de migração. Além disso, vamos abordar outras legislações e a jurisprudência pertinentes e as competências do Superior Tribunal de Justiça nesse âmbito, certo Tiago Gomidi? Pois é, Fátima Ochoa, especificamente a cooperação jurídica internacional em matéria penal tem como base acordos bilaterais, convenções multilaterais e o próprio direito interno. Para tratarmos desses temas, nós vamos conversar hoje com a Procuradora Federal Maria Rosa Loula, que é chefe de gabinete no Superior Tribunal de Justiça, doutora e mestre em Direito Internacional pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Entre outros vários destaques no currículo, é autora de livros e artigos na área do Direito Internacional e Cooperação Jurídica Internacional. É vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Internacional Privado e leciona a matéria Direito Internacional e Cooperação Jurídica Internacional na graduação e na pós-graduação de uma instituição de ensino em Brasília. Professora Maria Rosa Loula, seja muito bem-vinda ao Entender Direito. Obrigada. O outro convidado para o nosso bate-papo de hoje é Vladimir Aras, Procurador Regional da República em Brasília. Entre os inúmeros destaques do currículo, ele já foi secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria Geral da República, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor assistente de processo penal na Universidade Federal da Bahia e também é autor de diversas obras jurídicas. Professor Vladimir Aras, também seja muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje. Obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui com vocês e debater com a professora Maria Rosa Lula. Bom, eu já começo com vocês dois respondendo, né? Aqui no Brasil ainda não há uma lei específica de cooperação internacional em matéria penal, mas temos aí a lei 13.445 de 2017, a lei de migração. Também temos o artigo 9º do Código Penal que norteia a eficácia da sentença penal estrangeira ou a homologação de sentença penal de outro país. Vocês avaliam que esses normativos, eles são suficientes para abarcar a nossa atual realidade? Professora Maria Rosa Lula, por favor, pode começar. Bom, novamente agradecendo a presença aqui e a oportunidade de debater com o colega, qualificadíssimo colega, professor Vladimir Aras. Eu acho que, Fátima, a resposta a essa questão é um retumbante não. O Brasil carece de uma normativa de cooperação jurídica internacional já há muito tempo. Eu penso que a situação é quase vergonhosa que a gente ainda não tenha uma lei geral estruturante da cooperação jurídica internacional. E quando eu digo uma lei geral, eu penso que essa lei deve ser tanto da cooperação jurídica civil quanto da cooperação jurídica penal, porque os princípios são muito comuns. É claro que existem especificidades e a lei detalharia essas situações. Mas hoje, há quem, por exemplo, diga que o Código de Processo Civil, no que trouxe de cooperação jurídica internacional, seria diploma suficiente. A lei de migração, que vocês mencionaram no início, naquilo que ela traz de cooperação jurídica internacional, porque também é preciso não confundir, né? A lei de migração, ela trata de alguns temas e alguns pontos de cooperação jurídica internacional, mas ela não é uma lei vocacionada ao tratamento, ao regramento geral da cooperação jurídica internacional. E aí, eu acho que vale a pena a gente lembrar que, no Brasil, a gente já teve iniciativas importantes de construção desse marco normativo essencial. A gente já teve uma comissão presidida, uma comissão do Executivo, presidida pelo ministro Gilson Dippe, em 2005, e tivemos também uma iniciativa, também no Executivo, capitaneada pelo Ministério da Justiça, se não me engano, de 2015, redações feitas por especialistas, por professores, mas que, infelizmente, não tiveram o acolhimento político necessário para que essa legislação fosse à frente, né? Então, eu acho que, nesse ponto, a carência de uma legislação que dê organicidade ao tratamento dos institutos de cooperação jurídica internacional, a gente sente isso no dia a dia do trabalho e das relações e do trâmite processual. Enfim, passou do tempo da gente ter. É importante, eu acho, também lembrar que a cooperação jurídica internacional, recentemente, se valeu de normativos, ou se vale até hoje normativos, tais como o regimento interno do STJ. Então, antes de 2005, antes da Emenda Constitucional 45, a gente sequer tinha esse apoio, mas esse apoio, embora o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tenha, de fato, contribuído muito para o avanço da cooperação jurídica internacional, não só pela sua jurisprudência, mas também, olha, veja que incoerência, né? Ou que desvio de função, né? O papel legislativo da regulamentação da cooperação jurídica internacional acabou ficando com o STJ no momento em que ele teve que fazer uma resolução, a resolução número 9, né? Para receber a competência da cooperação jurídica internacional, quando da Emenda Constitucional 45, que transfere boa parte da competência da cooperação jurídica internacional do Supremo para o STJ, e depois, mais à frente, se não me engano, em 2016, quando da alteração do regimento interno do STJ. Eu acho que a professora Maria Rosa tem toda a razão. Nós estamos num cenário de grande insegurança jurídica. depois de anos e anos de trabalho forense, de prática forense, de atividade do STJ, do STF também, claro, do Ministério Público, do DRCI, Ministério da Justiça, de uma série de instituições, a Polícia Federal, e, evidentemente, também da Advocacia, nós já deveríamos ter uma lei geral de cooperação internacional no Brasil. E esse ponto que a professora Maria Rosa traz é muito relevante quando nós pensamos em que? No fato de que, pela ausência do legislador, o STJ teve que assumir esse papel já em 2005, com essa resolução importantíssima, que depois foi incorporada ao regimento interno da corte. Sem isso, as coisas estariam bem piores do que estamos. Então, o INSS, do ponto de vista da segurança jurídica, do devido processo, do contraditório, notadamente naquilo que não está diretamente sujeito à competência do STJ, porque muita coisa em termos de homologação de decisões estrangeiras ou de cartas rogatórias, ok, está no STJ. Mas aquilo que é, por exemplo, auxílio direto, nós não temos um regulamento claro sobre como exercitar ou desempenhar ou observar o devido processo nas questões, sobretudo, quando há impacto nos interesses da defesa, e quase sempre há em matéria penal, nas providências que serão tomadas em juízo e naquelas que serão conduzidas diretamente pela polícia ou pelo Ministério Público. Para vocês perceberem o grau de insegurança, nós sequer temos um marco normativo claro sobre quando um caso é tramitado pelo Ministério Público ou quando o caso é tramitado pela polícia. Isso é resolvido de que modo? Em atos de hierarquia ainda inferior a regimentos internos. Então, se a gente tem a Constituição, as leis, os regimentos dos tribunais, embaixo estarem as portarias e atos baixados pelo Ministério da Justiça ou portarias conjuntas, como existe ainda, uma portaria conjunta de 2005, entre a AGU, a PGR e o Ministério da Justiça, que regulam o procedimento do auxílio direto, que também está no CPC, claro. Mas o CPC não é o CPP. E muita coisa que está no CPC não serve ao CPP, ou melhor dizendo, muitas particularidades da cooperação jurídica em matéria penal não são abrangidas, abarcadas, pela legislação civil de 2015. E isso é muito preocupante, porque o Brasil, se nós compararmos com o que acontece em outros países, nós veremos que pequenos países, de mesma tradição jurídica que nós, como Cabo Verde, já tem uma legislação desse tipo desde 2009. Portugal tem uma legislação desse tipo de cooperação jurídica internacional desde 1999, uma lei geral de cooperação internacional. E se olharmos para a Suíça, é ainda pior o quadro, porque a Suíça já tem um texto desse tipo desde 1981. e já se vão aí quantos anos? Já se vão 40 anos de um país europeu que mostra a necessidade de uma legislação sobre isso. E é um país com o qual nós cooperamos muito. E isso deveria ter trazido a percepção ao legislador brasileiro da necessidade de aproveitar projetos como esse, projetos dos quais a professora Maria Rosa, com os quais ela colaborou, como também o professor Antônio Madruga colaborou, a fim de que o Congresso finalmente decida o que deve haver em termos de lei de cooperação no Brasil. E para fechar a minha resposta, Fátima, eu diria que o Congresso, por outro lado, tem no projeto do novo CPP tentado fazer isso. Só que tem um problema. O projeto do novo CPP é de 2010, 2009-2010. Passou pelo Senado, agora está na Câmara como PL 8045. E esse PL 8045 foi alterado, inclusive nessa parte de cooperação internacional, e, portanto, voltará ao Senado. E Deus sabe quando esse texto geral do CPP estará em vigor no Brasil. Talvez um dia, mas é preciso que nós tenhamos regras de cooperação para agora, que é um campo em que há um hiato normativo, diferentemente de outros setores do processo penal que, mal ou bem regulados, já estão regulados. Eu acho que o professor Vladimir foi muito feliz quando ele apontou que, na verdade, a cooperação jurídica internacional mais complexa e mais sofisticada não é aquela que tem sede na Constituição, que seriam, como a gente sabe, a homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória e a extradição, que acabou ficando com o Supremo mesmo. A massa mais complexa é essa que é mais nova, que está acontecendo a despeito de uma normativa existente e que precisa navegar por princípios. E, de fato, é quase temerário que a gente continue sem essa normativa, por tudo isso que o professor Vladimir apontou, mas, principalmente, me parece, pela questão do espaço da defesa. E o professor Vladimir também foi muito feliz nessa lembrança. Professora Maria Rosa, eu gostaria que você ressaltasse para a gente a competência do Superior Tribunal de Justiça prevista na Constituição Federal relacionada à homologação de decisão estrangeira e explicasse também para que serve tal homologação. Olha, quando a gente fala da competência do Superior Tribunal de Justiça para a cooperação jurídica internacional, acho que vale a gente lembrar muito rapidamente, em termos muito gerais, o que significa a cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional é esse diálogo, essa colaboração, essa interação que é preciso existir entre poderes judiciários, porque a gente lembra que uma decisão judicial, na verdade, assim, mais do que jurisdições, para a gente ficar mais amplo até do que o poder do juiz, do judiciário mesmo, mas a gente sabe que o poder judiciário deriva, emana da soberania e, portanto, tem uma limitação também decorrente da soberania, que é a limitação territorial. Com isso, a gente simplesmente quer dizer que uma decisão de um juiz brasileiro só tem força de decisão judicial aqui dentro do território nacional e que, portanto, se um juiz brasileiro precisa ouvir uma testemunha no Uruguai, na Suíça, onde quer que seja, ele vai precisar da colaboração do judiciário estrangeiro. E o inverso também procede. E aí, quando a gente precisa, quando o judiciário brasileiro precisa dessa colaboração exterior, a gente chama isso de cooperação ativa e, no sentido inverso, cooperação passiva. E por que pontuar o que é a cooperação e a colaboração e o fato de que tem mais de um lado é importante? E aí, quando a gente trata de situações da vida real, que a gente vê no jornal e as pessoas dizem fulano vai ser deportado ou extraditado, aí você já pensa, bom, a deportação é um ato unilateral, então não é cooperação jurídica internacional. A extradição, não. Tem um país pedindo para fulano ser extraditado. Ah, bom, então aqui, assim, a gente está falando de cooperação jurídica internacional. E aí, como a gente até fez menção no início, a cooperação jurídica internacional tem uma sede na Constituição, nesses atos elencados anteriormente, nesses instrumentos, carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e extradição, mas tem também uma outra operacionalidade com outros instrumentos mais modernos que não tem sede constitucional. Em 1988, o constituinte originário deixou na mão do Supremo Tribunal Federal as cartas rogatórias, a homologação de sentença e a extradição. E aí, pela emenda constitucional 45, se entendeu por bem transferir a competência das cartas rogatórias e das homologações de sentenças, hoje homologações de decisões estrangeiras, para o STJ. Isso foi um acerto enorme, foi uma grande alavanca para o progresso e para o desenvolvimento da cooperação jurídica internacional. Porque, como a gente sabe, o Supremo tinha uma jurisprudência muito refratária à cooperação jurídica internacional, porque muito arraigada na ideia de soberania e ofensas à ordem pública. Então, a gente conhece, quem pesquisa e quem trabalha com cooperação lembra muito bem, porque é um tempo muito recente, em termos de tempos históricos, em que prevalecia a jurisprudência do Supremo no sentido de quase que inviabilizar qualquer tipo de cooperação, porque entendia que tudo, todo e qualquer ato que excedesse atos meramente de, às vezes de citação, qualquer coisa um pouco mais substantiva, ofenderia a ordem pública nacional. E a gente sabe que quando a gente fala em direito internacional de ordem pública, a gente está falando desse conceito que é essa moralidade média, e que, na verdade, muita gente, como eu, entende que dentro de ordem pública tem os conceitos de soberania, a dignidade da pessoa humana e tal, que vieram também mais, a serem trabalhados mais recentemente. Mas, então, a competência hoje do STJ para a cooperação jurídica internacional se dá, basicamente, nesses dois casos. Reconhecimento, é homologação, reconhecimento de decisões estrangeiras e cartas jogatórias. Os procedimentos são um pouco distintos, a gente sabe que carta é a comunicação de juiz para juiz, a homologação é uma ação, uma ação de homologação, mas eu acho que nesse tema, o que de mais moderno a gente tem para tratar é a homologação da sentença penal estrangeira para efeitos penais. E aqui eu acho que entra um outro debate superinteressante, que é o quanto a gente pode alargar o texto constitucional, o quanto de inovação que a gente pode dar a esse instituto. Quando a Constituição falava em homologação de sentença estrangeira, em 88, prevalecia, e aí depois a gente vai discutir se ainda prevalece, mas prevalecia a normativa do artigo 9 do Código Penal, que inviabilizava a homologação de decisão penal para efeitos penais, restringia o reconhecimento de decisões penais para os efeitos cíveis, porque também, baseado numa orientação mais antiga de direito internacional, em que o direito penal tinha um caráter muito territorial, em que um país não executava decisão penal de outro, era tido como um tabu. E hoje o mundo mudou muito e não é possível mais falar em não cooperação em matéria penal, não reconhecer decisão penal estrangeira. E nesse sentido, me parece que a lei de migração foi muito feliz ao trazer o Instituto da Homologação de Sentença Penal para efeitos penais com outro nome. E aí não foi necessário, me parece, não é necessário nenhuma modificação, não sei o que o professor Vladimir acha, mas não me parece que seja nenhuma necessidade, nenhuma questão constitucional, porque essa homologação se dá no STJ de qualquer modo. Quando a gente fala na tal da transferência de execução da pena, ela não deixa de ser uma homologação de sentença penal para efeitos penais. Exatamente, eu vou também por aí, mas antes de entrar nesse ponto importante que a professora Maria Rosa traz, eu gostaria de abordar o começo da fala, em que ela aborda o importante momento da transferência da competência do Supremo Tribunal Federal para o STJ com a emenda constitucional 45. E isso foi bastante significativo para a evolução realmente do nosso modelo, é inegável que até 2004, quando essas matérias, essas duas matérias estavam na competência do Supremo Tribunal Federal, nós enfrentávamos um cenário de grande restrição da cooperação e uma restrição que se baseava no entendimento até então consolidado na Suprema Corte, que era um entendimento soberanista. Um entendimento soberanista que é incompatível com o modelo de estados cooperativos, de estados constitucionais cooperativos ou com o modelo de globalização econômica no qual estamos todos inseridos e com o incremento das relações internacionais no Brasil. Então, a falta de receptividade àquilo que vinha do exterior, essa... eu não vou dizer uma xenofobia judiciária porque seria um exagero de minha parte, mas a imagem serve como ilustrativa do que nós vimos naquele período, a ponto de que decisões estrangeiras que tivessem conteúdo executório não eram cumpridas no Brasil na jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Isso mudou totalmente com a vinda dessa competência de homologação das decisões estrangeiras e de cartas rogatórias para o STJ. E é... assim, nós não podemos deixar de mencionar o papel que desempenharam vários ministros nesse... nesse... nesse caminho, como ministro... ex-ministro Gilson Dippe, como o falecido ministro Teori Zavascki, que é o autor, como relator aí no STJ, do precedente mais importante de distinção do que é auxílio direto do que é carta rogatória, a reclamação 2645, um caso entre o Brasil e a Rússia, a Federação Russa, e também, mais recentemente, o ministro Ribeiro Dantas. Eu gostaria de ressaltar isso porque em várias decisões o ministro Ribeiro Dantas tem sido um dos principais artífices dessa nova visão do STJ sobre a cooperação internacional brasileira, mantendo essa tradição desde aí 2004. E quanto... quanto a... a questão específica de... de nós termos uma... uma... um cenário complexo de... cooperação penal e cooperação civil, na cooperação penal os nossos problemas são ainda maiores, são ainda maiores do que... do que... são na cooperação civil e nós precisamos dessas novas ferramentas, dessa nova abertura, dessa abertura ao... ao que pode ser chamado e que é chamado, na verdade, de princípio do reconhecimento mútuo. O princípio segundo o qual decisões adotadas de acordo com o devido processo legal, decisões que observem a ordem pública devem, o mais das vezes, ser reconhecidas e não rechaçadas como algo alienígena, como algo que não merece acolhimento na nossa ordem jurídica, sobretudo quando vem de estados que são democracias como o Brasil ou que são democracias ainda mais sólidas do que a democracia brasileira e eu me refiro a democracias como as europeias, a italiana, entre tantas outras. então o cenário que foi construído com essa mudança com a emenda constitucional 45 da reforma do judiciário com a vinda da lei de imigração a 13.445 de 2017 seguramente melhorou o cenário, melhorou o cenário, mas ainda não é o cenário ideal por tudo isso que a professora Maria Rosa já disse e também aquilo que eu pontuei na minha primeira intervenção. Aproveitando ainda com o senhor, professor Vladimir, onde é que deve ocorrer o cumprimento da execução de decisão estrangeira homologada pelo STJ? Muito bem, esse tema até 2017 era um tema tabu no Brasil e era aí uma manifestação de xenofobia mesmo judiciária porque o legislativo brasileiro em 1984 disse o seguinte nós só reconhecemos decisões estrangeiras que não sejam condenatórias em sentido estrito. então o que era proferido por uma justiça estrangeira num cenário de devido processo legal não estou me referindo à justiça de um país totalitário ou de uma ditadura qualquer do mundo estou me referindo a decisões do judiciário de países europeus países da América do Norte países da América do Sul que sejam democracias e assim por diante equivalente nível de proteção de direitos fundamentais ao nosso. e até 1984 com a parte geral a parte geral de 1984 reproduziu uma concepção que já vinha tradicionalmente no Brasil no artigo 9 de não se reconhecer uma decisão condenatória penal estrangeira senão para duas finalidades uma finalidade na verdade a outra nem é condenatória penal uma finalidade que é o efeito civil da sentença penal condenatória então se alguém fosse condenado no exterior e esse alguém condenado no exterior tivesse que reparar o dano causado como obrigação decorrente da condenação exatamente como prevê o nosso artigo 91 do código penal o STJ poderia na época o STF agora o STJ poderia reconhecer essa decisão penal estrangeira para esse fim civil que é o fim reparatório só a outra hipótese de reconhecimento de decisão penal estrangeira era numa situação que não é de condenação é uma situação que nós chamamos de absorção imprópria quando o iniputável quando a pessoa que não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado ou não tem a capacidade de se autodeterminar de acordo com esse entendimento que é objeto do artigo 26 do código penal a justiça estrangeira se aplicasse a essa pessoa que é o iniputável uma pessoa que tem alguma anomalia psíquica e por isso cometeu um crime ou durante a anomalia psíquica cometeu um crime essa pessoa ficaria sujeita a uma medida de internação ou a medida de tratamento ambulatorial no hospital de custódia e tratamento muito bem aí os tribunais superiores agora o STJ poderia reconhecer essa decisão estrangeira para introduzir esse indivíduo aqui em nossa jurisdição num HCT no hospital de custódia e tratamento mas se alguém fosse condenado por estupro por homicídio por terrorismo por corrupção por tráfico de drogas ou tráfico de pessoas os crimes mais graves nada poderia ser feito nada poderia ser feito o que é que nós poderíamos fazer começar do zero começar do zero o processo então jogar fora todo o trabalho do ministério público estrangeiro da polícia estrangeira do judiciário estrangeiro dos tribunais superiores estrangeiros e recomeçar do zero porque nós não confiamos naquele país isso só acabou em 2017 quando veio essa lei que a professora já mencionou que é a lei de migração e esse é um avanço significativo porque vejam bem não é só o fato de nós podemos reconhecer condenações proferidas por democracias estrangeiras aqui mas o fato de que nós também podemos pedir ao estrangeiro a justiça estrangeira que reconheça decisões proferidas pela justiça brasileira porque aqui mesmo em Brasília existe um caso bem grave de feminicídio que resultou em impunidade durante 30 anos Fátima e Tiago durante 30 anos a professora Maria Rosa conhece o caso é o caso Marcelo Bauer um brasiliense que foi condenado aqui em Brasília pela justiça do Distrito Federal foi condenado transitou em julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ele fugiu do Brasil e esse caso esse rapaz ele se escondeu na Alemanha e ficou 30 anos impunha lá a decisão já transitada em julgado só pode ser executada na Alemanha depois que o Brasil pôde oferecer à Alemanha reciprocidade e o que é oferecer reciprocidade no direito internacional é quando eu posso fazer algo se me pedirem então eu pude pedir à Alemanha algo que eu podia fazer e o que é que eu podia fazer eu podia agora reconhecer uma sentença penal alemã se fosse o caso então nessa hipótese aí desse caso é um caso de feminicídio acontecido em 1987 ainda não existia nem a figura feminicídio era um homicídio qualificado caso gravíssimo e o indivíduo ficou impune e somente por conta dessa lei brasileira que esse caso se desenrolou e ele cumpre pena hoje na Alemanha numa penitenciária no norte da Alemanha professora Maria Rosa ao que me parece então a transferência de condenados tem digamos um teor humanitário por quem ela pode ou deve ser requerida então eu eu queria só agregar uma observação em relação ao que o professor Vladimir falou anteriormente veja voltando um pouco no nosso novelo voltando um pouco na questão da lei de cooperação veja que por ausência de uma lei de cooperação a idiosincrasia jurídica que a gente foi obrigada a fazer foi não se revogou o artigo 9 do código penal salvo melhor juízo ele está lá não se alterou a norma constitucional porque ela ela valia para civil mas por uma contingência na verdade infraconstitucional e aí se editou uma lei que é a lei de migração existe agora uma lei de migração que trata de um instituto cujo nome nome é transferência de execução da pena mas que na verdade em essência é uma homologação de sentença penal estrangeira para efeitos penais e por que Tiago que eu resolvi fazer essa breve digressão em relação a nomenclatura porque eu acho que aqui a gente tem um problema enorme de nomenclatura quando a gente fala de transferência de execução da pena a gente está tratando de um instituto quando a gente fala de transferência de condenados a gente está falando de um outro instituto mas no fim do dia penso eu que os dois são transferências de processo em estágios diferentes em momentos diferentes então quando a gente fala em transferência de condenados e você me pergunta transferência de condenados tem caráter humanitário tem sim ela ela é a principiologia do instituto é que o indivíduo cumpre a pena porque um dos propósitos talvez o principal propósito não sei se o principal aí vamos deixar o professor Vladimir falar mas um dos propósitos da pena é a integração do indivíduo a reintegração do indivíduo da sociedade então a ideia de que ele cumpra a pena no lugar onde ele tem os seus laços sociais seus laços familiares esse é um princípio norteador importante né desse instituto então a transferência de condenados ela serve na seguinte situação singelamente explicando o sujeito foi condenado no exterior começou a execução da pena no exterior e aí ele é por exemplo brasileiro e ele diz ele pede né olha eu quero cumprir a minha pena perto da minha família para que eu possa receber visitas para que então os países se coordenam nessa instrumentalização para que o indivíduo cumpra a pena no lugar onde ele tem esses maiores laços que pode ser da residência atual ou da nacionalidade mas isso é fundamentalmente distinto dessas outras situações que tem corrido na mídia recentemente que dizem respeito à transferência de execução da pena que na verdade é uma transferência de processo e pode se dar em diferentes estágios do processo né de modo que um processo uma investigação iniciada lá ou até em uma hipótese menos corriqueira o sujeito pode ser condenado no exterior e ainda não ter iniciado a preferencialmente antes do trânsito em julgado mas há autores que entendem que pode ser inclusive depois de já transitado em julgado ele esse processo todo seria transferido para o país da sua nacionalidade no caso para o Brasil e aqui ele cumpriria essa pena e interessante que o professor Vladimir tocou no tema da xenofobia jurídica porque isso que antes era um tabu ou tido como um tabu que é a transferência de processos né nunca se pensou que a extradição é um instituto muito mais severo do que até a transferência de muito mais gravoso você entrega literalmente você entrega um indivíduo a um estado estrangeiro existe uma pena de prisão enfim um acautelamento para que você entregue né uma pessoa um indivíduo a transferência de processo me parece algo muito mais muito menos agressivo do que a extradição e a gente nunca teve problema com a extradição nem ativa nem passiva em termos de xenofobia jurídica a gente sempre sabe como deve saber como deve fazer né o supremo por exemplo analisa as condições daquela daquele julgado o supremo condiciona né assim a gente faz aquela análise aquele filtro de dupla incriminação se não é crime político o supremo como disse condiciona aos 30 anos de encarceramento né todas aquelas questões que fazem parte dos princípios do nosso direito penal o supremo garante essa observância antes de entregar o indivíduo então me parece que o mais difícil a gente conseguia que era a extradição e não não me parece que há realmente motivos para ser mais restritivo com a transferência de processos e nesses casos de transferência professora Maria Rosa é necessário homologação da decisão estrangeira pelo STJ essa é uma excelente pergunta porque quando a gente fala e eu estou usando aqui uma nomenclatura que não é uma nomenclatura legal quando a gente fala transferência de processos isso é mais uma nomenclatura acadêmica porque no diploma na lei de migração existem esses dois termos a transferência de condenados e a transferência de execução da pena quando a gente fala em transferência de execução da pena na lei existe o procedimento da homologação do STJ enfim sem extradição já e por isso há uma confusão muito grande com a transferência de execução da pena e a extradição mas pela normativa quando a gente fala em transferência de execução da pena a gente fala na verdade numa homologação de sentença penal para efeitos penais e está lá previsto a homologação mas quando a gente fala em transferência de condenados não há essa previsão de homologação e há questionamentos pelo menos na doutrina em relação a isso apesar de ser um instituto doutrinário desculpa um instituto humanitário enfim me parece que qualquer tipo de transferência de processos deveria passar pela homologação do STJ e a quem compete a homologação das transferências tanto na execução penal dos casos passivos ou seja quando o Brasil é o estado receptor ou quando a transferência é ativa isto é quando o Brasil é o emissor muito interessante a pergunta Tiago vou pegar só o gancho aqui do que disse a professora Maria Rosa e já entro nesse seu ponto porque ela no final aí trocando um ponto e já partiu da pergunta da Fátima num ponto muito importante porque eu acho que o legislador aí errou na verdade no legislador o presidente da república a presidente da república quando sancionou esta lei de imigração ao vetar ao vetar o parágrafo terceiro do artigo 105 não lembro se é o 105 mesmo que previa a necessidade de homologação pelo STJ na transferência exatamente porque como a professora Maria Rosa bem disse transferência de processos como um gênero encobriria abrangeria tanto a transferência dos procedimentos instrutórios de uma ação penal quanto a transferência de uma execução penal e quanto a transferência de alguém que já foi condenado e quer ser transferido então são três coisas muito próximas muito parecidas e em relação a uma delas a clareza quanto a necessidade de homologação do STJ em relação a outra me parece que deveria haver a mesma clareza o texto legal inclusive eu me recordo que na época eu estava na cooperação internacional da PGR e numa nota técnica apresentada pelo procurador geral na época da tramitação do projeto de lei nós defendíamos a competência do STJ para homologar também as decisões em transferência de condenados e por uma simples razão não só por uma razão de simetria se na transferência de execução penal que é aquilo que se aplicaria ao caso do jogador por exemplo o jogador condenado na Itália existe a necessidade de homologação pelo STJ também deveria existir a necessidade de homologação no caso de cidadãos brasileiros ou não que já estejam cumprindo pena no exterior e que venham cumprir pena aqui e por que além da simetria deveria haver a homologação do STJ pelo fato de que sem a homologação do STJ nós não temos uma regra nacional para as homologações de decisões de pessoas condenadas então o que vai acontecer é que o caso é tramitado diretamente do DRCI para o juiz federal de primeira instância e cada juiz federal de primeira instância terá o seu critério de digamos acomodação da sentença estrangeira à jurisdição brasileira porque vejam Tiago e Fátima quando a gente fala em uma sentença penal estrangeira a gente está falando de alguém que foi condenado a um número tal de anos a pessoa foi condenada pelo crime de estupro sei lá há oito anos foi condenada pelo crime de homicídio há quinze anos foi condenada pelo crime de homicídio à prisão perpétua ou foi condenada pelo crime de homicídio à pena de morte então essas penas elas têm que ser transformadas eu não diria comutadas mas têm que ser acomodadas ao que é permitido no Brasil de acordo com o artigo 75 do código penal e de acordo com cada moldura legal então se você pensar que o juiz federal do Recife terá um critério para fazer esse molde o juiz federal lá em Erestim no sul do Brasil terá outro critério para fazer esse molde nós perdemos a oportunidade de ter um tribunal como o STJ definindo quais são os parâmetros homologatórios que sirvam indistintamente para o Brasil inteiro e para que isso não fique sujeito a uma questão meramente recursal nós ganharíamos tempo na execução da pena e aí é no proveito é bom lembrar isso é no proveito do condenado quando nós tivéssemos esses critérios já estabelecidos pela jurisdição do Supremo eu acho que é um ponto importante porque a lei não diz que haverá homologação do STJ mas também não proíbe então há um espaço para o regime interno do STJ alcançar esse campo da homologação de sentenças quando se trata de transferência de pessoas condenadas para ficar claro para todo mundo é o caso de um brasileiro seja um dekaseg um brasileiro que emigrou para o Japão e aí cometeu um crime lá esse camarada ele não fala japonês direito ele não se sente embora seja descendente de japonês ele não se sente bem inteiramente bem no Japão porque ele nasceu no interior de São Paulo no interior da Bahia e ele quer voltar e ele está condenado lá ele não consegue voltar ele não tem os famílios para visitá-lo então é muito melhor para ele que está cumprindo pena lá que a pena dele seja cumprida aqui perto da cidade onde moram os familiares para que ele tenha visitas para que ele não estranhe a comida para que ele não tenha dificuldade em comunicação etc tudo o que a gente já sabe e essa visão de cima do STJ seria eu creio muito fazer já para o sistema e aí Tiago no tema então quem homologa a decisão estrangeira é sempre o STJ nos casos de transferência de pessoas condenadas por hora ninguém homologa é um procedimento administrativo que depois se judicializa em primeira instância quanto aos outros procedimentos eles não têm propriamente um caráter homologatório mas sim verificatório de critérios de conformidade com a ordem pública brasileira ou com os tratados que sejam aplicáveis e esse filtro é feito então pelo DRCI pela Autoridade Central do Ministério da Justiça ou eventualmente em dois tratados pela PGR quando se cuida da relação bilateral Brasil-Canadá em matéria penal ou quando se trata de relação jurídico-penal com MPs dos países de língua portuguesa dos PLOPs dos PLOPs países de língua oficial portuguesa como Moçambique Angola São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau e Timor-Leste etc. Professora Maria Rosa Lola no âmbito do direito internacional da cooperação jurídica há vários princípios entre os quais o da reciprocidade e do que se trata esse princípio? Pronto acho que o professor Vladimir fez alguma menção a ele há um pouco tempo bom o princípio da reciprocidade é essa essa ideia essa promessa de tratar igualmente num caso semelhante então na ausência de normativo na ausência de tratados e convenções é sempre possível negociar o que quer que seja desde que se prometa reciprocidade e curioso que esse princípio ele é né enfim quase tão antigo quanto o próprio pacto Assunto Servanda não deixa de ser uma pactuação e ele não é recente e nem sequer precisaria estar na lei de migração ou em qualquer outro diploma ele é da essência da tratativa no âmbito internacional entre acordos entre estados soberanos então ele é quase como um mini acordo naquele caso como disse o professor Vladimir antes da da lei de migração o Brasil não podia prometer a nenhum estado estrangeiro que reconheceria uma decisão penal estrangeira num caso qualquer nesse caso que ele elencou do feminicida brasileiro foi possível prometer reciprocidade no fim do dia é isso assim um estado roga ao outro por favor faça isso por mim e eu prometo que numa situação análoga no futuro eu farei exatamente o que eu estou te pedindo em grosso modo ou em termos muito simplórios seria isso inclusive eu tenho ouvido muito na doutrina referida e em alguns depoimentos uma certa interpretação de que a transferência de processos estaria inviabilizada se o processo tivesse se a condenação tivesse transitada em julgado em outro país no caso a transferência passiva eu queria professor Vladimir ouvir um pouco o senhor a respeito desse momento da transferência do processo se se inviabilizaria esse instrumento de cooperação eu creio que não e creio que o o objetivo do legislador em 2017 quando o congresso nacional discutiu o tema e quer acompanhar a discussão professora Maria Rosa como você sabe que o objetivo do legislador foi exatamente o de permitir um avanço do do da jurisdição brasileira no nesse nesse rumo do reconhecimento de decisões estrangeiras Fátima lhe fez uma pergunta sobre o princípio da reciprocidade e aqui é preciso lembrar além dele o princípio do reconhecimento mútuo que desde pelo menos 1999 tem tem marcado a evolução do direito internacional da cooperação no continente europeu que é onde mais se desenvolve a cooperação jurídica internacional no planeta e já é hora de o Brasil prestar atenção a esse princípio do reconhecimento mútuo já que ele começa a despontar com mais potência no ano 2000 praticamente então são mais de 20 anos mais de duas décadas acho que já deu tempo de nós nos acostumarmos com a ideia de que essa perspectiva de rule of law de império transnacional do direito de uma transnacionalização do direito inclusive para a proteção vitimária não esqueçamos que no fundo no fundo é disso que tratamos porque a jurisdição internacional no campo da cooperação funciona muito muito fortemente para defesa de interesses relacionados a crimes transnacionais graves como o tráfico de pessoas tráfico de seres humanos ou homicídio porque ninguém se ocupa com cooperação em matéria penal com cachúnculas pode chegar um pedido ou outro mas os estados se empenham mesmo na cooperação internacional quando os casos são graves são casos de estupro são casos de corrupção são casos de terrorismo são casos dos vários tráficos de animais de armas de drogas de bens culturais então isso deve ser colocado no nosso radar como um vetor interpretativo importante da proteção vitimária para que a impunidade não ocorra e a impunidade pode ocorrer por quê? porque o fato de uma ação penal ser proposta em algum país europeu essa ação penal não interrompeu a prescrição aqui então se você quer começar do zero aqui o processo isso significa dar uma chance enorme à impunidade de fato metiado por quê? porque o crime aconteceu sei lá em 2013 o crime aconteceu em 2013 já perto de fazer 10 anos um crime um crime qualquer se nós formos começar esse julgamento do zero aqui no Brasil os marcos prescrições do nosso código penal contarão a partir de 2013 quando o fato aconteceu a contagem do prazo prescricional será a partir de 2013 sem nenhuma interrupção do artigo 117 do código penal não importa se lá no exterior já houve denúncia recebida se já houve condenação em primeiro grau já houve condenação em segundo grau condenação em terceiro grau tribunais de cassação por exemplo nada disso interrompe a prescrição para nós aqui então dá muita chance a impunidade e desproteger as vítimas num desequilíbrio muito evidente quando se pensa numa solução que seria contrária inclusive à vontade do legislador e é preciso notar de novo o toma lá da cá que é o toma lá da cá da reciprocidade se pra nós é se nós queremos que as nossas decisões as decisões da justiça brasileira as decisões confirmadas pelo STJ sejam reconhecidas na Argentina sejam reconhecidas na Colômbia sejam reconhecidas na Itália é preciso reconhecer as decisões da Itália as decisões da Colômbia as decisões da Argentina não reconheceremos evidentemente as decisões se me permitem da República Democrática da Coreia Coreia do Norte também conhecida como mas as das democracias que existem no planeta como o Japão ou como a Suécia ou como a Colômbia haveremos de reconhecê-las porque se não também a falta da reciprocidade nós não poderemos reciprocar e aí o prejuízo será também para os casos julgados nas instâncias brasileiras e é notável isso porque já usamos frequentemente inúmeras vezes a reciprocidade aqui vocês vão lembrar do caso de um banqueiro famoso que foi condenado no Brasil por fraudes financeiras condenado pela justiça do Rio de Janeiro dono de um banco que deu um golpe no mercado financeiro e fugiu para a Itália fugiu para a Itália e depois não foi extraditado e em seguida ele fugiu para ele fugiu não viajou para Mônaco em Mônaco ele foi preso o Brasil não tem tratado de extradição nem tinha nem tem tratado de extradição com Mônaco o que o Brasil fez para trazê-lo de volta? ofereceu reciprocidade o Brasil prometeu reciprocidade a Mônaco vou lembrar também do caso de um cirurgião plástico muito famoso que atuava no Rio de Janeiro era cirurgião plástico nos anos 70 anos 80 das celebridades da época e esse indivíduo se tornou um criminoso de uma hora para outra começou a cometer crimes comuns não foram crimes no exercício da atividade médica crimes comuns foi condenado e estava preso no Rio de Janeiro e fugiu fugiu para a Islândia o Brasil não tem tratado de extradição com a Islândia foi oferecida reciprocidade a Islândia e esse cidadão foi devolvido ao Brasil para que ele aqui cumprisse sua pena ou seja se nós não damos reciprocidade nós não temos reciprocidade se nós não reconhecemos uma decisão estrangeira nós não teremos as nossas decisões reconhecidas ou seja o trabalho dos servidores aqui do STJ o trabalho dos ministros do STJ vai pelo ralo porque um juiz do exterior não vai poder dar a decisão brasileira o valor que ela tem porque o Brasil não dá a do país dele o valor que ela mereceria aqui em nossa jurisdição bem para a gente encerrar eu queria saber como que funciona o trâmite e o cumprimento de medidas cautelares patrimoniais para bloqueio confisco de bens e repatriação de ativos localizados no exterior de um acusado com você professora Maria Rosa as medidas cautelares cautelatórias elas podem tramitar tanto no âmbito de instrumentos de cooperação como a carta abrogatória mas elas teriam vamos dizer maior agilidade e maiores possibilidades numa cooperação que por um outro instrumento que a gente não tratou tanto hoje que seria o auxílio direto por quê? porque aí a cooperação não é mais judicial a gente chama de uma cooperação jurisdicional e ela pode se dar na base da troca de informações de documentos entre autoridades de investigação para que se formule essas medidas judiciais por exemplo aqui no Brasil como se nacionais fossem então não sei se eu estou sendo muito clara mas a gente por exemplo para reconhecer uma decisão de bloqueio que já venha a decisão judicial tomada do exterior se ela tiver que ser reconhecida aqui ou seja uma cooperação passiva essa decisão precisaria ser homologada pelo STJ e aí esse procedimento talvez não tenha a celeridade adequada para essas medidas que são medidas processuais que precisam dessa agilidade e aí muito singelamente o instrumento seria me parece o mais adequado o auxílio direto em que autoridades de percepção e de investigação por meio da autoridade central se comunicam transferem essa documentação ou solicitam cooperação para a produção de provas e aí por exemplo o Ministério Público Federal se fosse um caso do Ministério Público Federal proporia uma ação aqui perante um juiz nacional uma medida aqui de acautelamento não sei se foi muito clara não sei se o professor Vladimir quer comparar mas me parece que esse é um tema totalmente separado e muito maior do que a questão da transferência de processos só para tocar num ponto que além do que a professora Maria Rosa já disse eu concordo com a explanação dela eu acho que nós precisamos refletir aqui sobre esse tópico das medidas cautelares patrimoniais no exterior porque é um dos pontos em que há maior maior insucesso da justiça brasileira em trazer dinheiro de volta para o país nós consideramos os períodos históricos do Brasil a quantidade de dinheiro que já foi roubado do país na corrupção a quantidade de dinheiro que já foi desviada de algum modo da jurisdição nacional levada para fora seja como propina como lucro de crime tráfico de drogas ou tráfico de pessoas o que seja e o que a gente conseguiu trazer de volta é ínfimo então percentualmente é muito pouco o que volta comparado com o que sai e isso por quê? porque os nossos instrumentos não são bons para essa finalidade mas mais ainda e aí isso é um tema no qual a STJ tem um grande papel a desempenhar o nosso processo demora demais o processo no Brasil demora demais e por demorar demais veja o que acontece um juiz de direito no Brasil um juiz federal decreta uma medida cautelar de bloqueio de bens isso é decretado hoje estamos em sei lá que dia e essa decisão ela vai perdurar por uns meses e aí vem eventualmente uma condenação que pode ter durado ter tardado cinco anos ou dez anos para transitar em julgado ou quinze anos para transitar em julgado por que eu estou dizendo o trânsito em julgado? porque eu só posso trazer o dinheiro de volta com o trânsito em julgado ou quando eu faço um acordo de colaboração premiada então se não tem acordo de colaboração premiada eu tenho que esperar dez, quinze ou vinte anos para trazer esse dinheiro agora pensem Tiago e Fátima com a cabeça de um juiz francês um juiz português um juiz norte-americano um juiz japonês se é razoável que um processo demore quinze e vinte anos e o patrimônio de alguém fique preso quinze e vinte anos não é razoável então nós perdemos muitos bloqueios por perda dessa razoabilidade na duração do processo e perdemos muitos bloqueios no exterior por prescrição prescrição o processo prescreve aqui algum tribunal reconhece às vezes o próprio STJ e o dinheiro é devolvido e o dinheiro é do narcotráfico o dinheiro é da corrupção o dinheiro é de não sei o que esse é um problema sério com o qual nós temos que nos defrontar e talvez um outro debate fosse útil bem é isso pessoal com essa conversa de hoje você entendeu direito sobre cooperação jurídica internacional nós conversamos com a procuradora federal Maria Rosa Loula a quem eu agradeço todos os esclarecimentos na nossa conversa de hoje muito obrigada Tiago muito obrigada obrigada a todos foi um prazer nós agradecemos também a participação do procurador regional da república em Brasília Vladimir Aras professor Vladimir Aras muitíssimo obrigada pela entrevista eu que agradeço Fátima você e Tiago a condução do nosso debate aqui muito interessante agradeço a oportunidade de estar aqui na TV do STJ e com a companhia da queridíssima professora Maria Rosa que é uma referência nesse tema para todos nós bem antes de encerrar eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência tchau tchau a gente se encontra e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto